E aí pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemáticas. Se inscreva aqui no canal, assim você não perde as postagens, certo? Agora eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver depois, você vê a resolução, ok? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Primeiro, sempre falo isso, sempre vou repetir. Dá uma lida na questão, vê do que é o assunto, pra depois você começar a fazer as contas. E quando você lê, você já vai anotando os dados. Essa questão é de juros simples, né? Bem recorrente na Vunesp, então vamos lá. Certo capital, aplicado por um período de nove meses a uma taxa de juros simples de 18% ao ano, rendeu juros no valor de R$ 1.620. Vamos anotar isso aí. Vou chamar de aplicação número 1, que a gente não sabe o capital. Então, capital, letra C, período nove meses, taxa 18% ao ano. Presta atenção que o tempo tá em meses e a taxa tá em ano. Então, já vai ter que fazer uma equiparação aqui. Ele fala que rendeu juros de quantos? R$ 1.620. Vamos continuar lendo, porque não foi só uma aplicação, tem mais uma outra aplicação. Então, vai ser aqui, número 2, e vamos continuar lendo. Para que os juros do mesmo capital, então esse mesmo capital aqui, aplicado no mesmo período, então o nosso T continua sendo nove meses, sejam de R$ 2.160, então juros. A taxa de juros simples anual, então aqui a taxa de juros simples que você não tem, se esse capital é igual a esse, desse cenário aqui já dá para a gente calcular a letra C, que é capital. Depois a gente joga aqui e calcula a letra I. A pergunta é, a taxa de juros simples anual deverá corresponder da taxa de 18% ao ano. Então, no final das contas, o que tem que saber, o que a gente tem que fazer? No final das contas é isso aqui, ele quer a taxa 2, que é esse cara da aplicação 2, dividido pela aplicação 1. Se você fizer isso, é o que ele quer no final das contas. Então, dá uma lida, vê como é que é a pergunta. A taxa de juros simples anual deverá corresponder da taxa de 18% ao ano. 18% ao ano é da aplicação número 1. Então, ele quer essa taxa em relação a essa primeira. Essa primeira é 18, então aqui embaixo vai ser 18. A gente tem que descobrir esse I aqui para colocar aqui e fazer a divisão. Então, vamos fazer aqui, desse lado aqui, as contas. Então, vamos colocar aqui, J-CIT. E esse aqui é da aplicação número 1. Vou colocar aqui. Isso aqui é da aplicação número 1. Então, o juros é 1.620, capital, a gente não tem, C. E 18%, coloca por cento assim, e 9 meses. Agora é o seguinte, a taxa e o tempo, eles não estão equilibrados. Então, a gente vai ter que transformar essa taxa aqui em meses ou esse meses em ano. Eu prefiro passar esse 18 para meses, que é só pegar o 18 e dividir por 12. Já vamos dividir aqui por 12. Essa divisão por 12 é para a gente passar a taxa em meses. Então, vai ficar 1.620 igual ao capital, vezes... Esse 18% é 18 sobre 100, vezes 12, vezes 9. Agora, é só fazer a multiplicação de frações aqui em cima, né? Multiplica todos os de cima com todos os de baixo. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula disso. Então, vamos fazer uma simplificação aqui, ó. Esse 18 e esse 12, vamos simplificar por 6. Vai sobrar quanto? 18 por 6 dá 3 e 12 por 6 dá 2. Pronto. Sobrou em cima 1.620 igual a 3 vezes 9, 27. 27 vezes C, 27C. Se você fez direto, 9 vezes 18 vai dar uma conta maior, mas vai chegar no mesmo resultado. Fica tranquilo. 100 vezes 2 dá 200. Agora, a gente multiplica em cruz isso aqui, certo? Vai ficar 27 vezes 1, que está aqui embaixo. 27 vezes 1, 27C, igual a 200 vezes 1.620, ou 1.620 vezes 200. Fazendo essa conta, C igual a 1.620 vezes 200 vai dar 324 mil. Esse 27 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar C igual a 324 mil dividido por 27. Isso aí vai dar uma conta exata de 12 mil. A gente descobriu que o capital dessa primeira aplicação é de 12 mil. E esse capital aqui, que é o mesmo que esse, pelo enunciado, agora a gente tem o valor, que é 12 mil. A gente sabendo que esse capital é 12 mil, já dá para calcular a taxa. Como? Com essa mesma fórmula. Então, vou passar um traço do lado. É um pouquinho longo o exercício, mas é assim que resolve. E esse aqui é a aplicação 2. A fórmula é J-City. Juros, 260. Capital, 12 mil. A taxa é o que a gente quer. E o tempo, 9 meses. Analisa aqui comigo. O tempo está em meses, então a taxa vai sair em meses. Então, no final das contas, tem que multiplicar por 12. Então, vamos calcular aqui. 260 igual a 12 mil vezes 9 vai dar 108 mil. Vezes I. Agora, vamos inverter isso aqui. Vai ficar 108 mil. Eu só inverti isso aqui. Esse 108 mil, que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar I igual a 260 dividido por 108 mil. Pronto. Agora, tem que fazer essa conta. Não tem jeito. A gente corta esse zero com esse zero. E no final das contas, a gente vai chegar no valor disso daqui. 216 dividido por 10.800. E, se fizer essa conta, a gente vai chegar nisso aqui. 0,02. Esse valor aqui, a gente tem que multiplicar por 100 para sair em porcentagem. Então, vezes 100. Isso é o quê? 2%. O quê? Ao mês. Mas a gente quer o quê? A taxa em ano. Para dividir aqui. Lembra desse detalhe? Então, vai ficar I igual a 2% vezes 12, que é um ano, 12 meses. 2 vezes 12 vai dar I igual a 24% ao ano. Bom, agora a gente descobriu que esse I é 24. E ele quer saber quanto que esse 24 corresponde em relação a esse 18. A conta que tem que fazer é dividir um pelo outro. Então, vai ficar 24 dividido por 18. Vamos simplificar aqui em cima e aqui embaixo por 6. Divide esse cara por 6 e divide esse cara por 6. 24 dividido por 6 vai dar 4. 18 dividido por 6 dá 3. E 3 quartos é a resposta na alternativa B. Certo? Espero que você tenha entendido. Principalmente esse raciocínio aí que tem que dividir um pelo outro. Que é a pergunta do problema, certo? Primeiro, o que eu fiz? Separei os dados. Depois, eu comecei a fazer conta. Então, ó, esse cenário número 1 tá aqui. Cenário número 2 tá aqui. Achei os dois valores. Depois que eu encontrei tudo, foi só fazer uma divisão de um pelo outro. Se você ficou com dúvida, volta o vídeo. Vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai entender. Dá aquele joinha. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar as próximas postagens. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até a próxima questão. Tchau! Tchau!